O que é isso? E uma porta do outro lado Ele falou, você quer ver uma coisa bonita aqui agora? Eu falei, o que é isso? Vou ficar quieto, eu estava com medo que eu estava lá E eu sou, vou falar com você Eu sou bem danado Eu sentava, eu estava com medo Ele só abriu a portinha assim E falou, olha aí Mas não sou de nada Você só tem valor quando você está vivo Você acha que quando você morrer, você morrer Você acha que eles vão te tratar Pendura ou você é igual carne Trata a gente com um bom cachorro Pior que cachorro Não pense que eles vão tratar o seu bonitinho Passar Ele falou assim, olha Dá seu jeito Ele matou no caminho do caralho Dá seu jeito, ele levantou Daqui a pouco eu vou te rasgar Eu nem ir lá eu vou ficar Eu falei, olha o filho, tchau Estou indo embora Não, pode subir não, você vai comigo É ruim eu subir, eu vou perder Eu vou entrar dentro do buraco desse aqui Eu estou lascado Irmão, não é simples Eles passam as pessoas como se fossem ninguém Irmão, não E eu passando perto Meu Deus Irmão, eu cheguei em casa, peguei na rua Estou aqui no tanque Tanto medo Não, irmão Não vou admitir que você A gente não vale nada Depois que morre É só Deus Você só vale Agora Porque depois que morrer Acabou Ou você acenda Jesus Como salvador da sua vida Para te libertar de todo o mal Porque quando você fecha os olhos, irmão A sua vida não vale mais nada, não É só Deus Para fazer a obra diferente E você quer saber mais de uma coisa, irmão? Deus até morre Ele te guarda E vou mexer Mas não adianta agora Ele toquei mais três minutinhos Cinco minutinhos para acabar isso Você sabe de uma coisa? Que o demônio Usa o ser humano Para comer a carne do ser humano? O pouco ser humano É usado na mão de Satanás Para fazer o que ele quiser Pessoas, irmão Vou te contar rápido Nem acabar Foi no cemitério Satanás mandou ele tirar Sete copos E cada copo Ele tirou um pedaço Da carne e comeu Irmão É meu de Deus A carne não está presente Tão duro, né? Não imagina pegar O que ele já está deformando Olha o cheiro, irmão E a pessoa Como se fosse Quanta filé Só pode ver Para comer Só que tem um porém, irmão Quando essa pessoa Chegou comendo sete copos Ele tirou os sete copos No último copo Satanás deu um pulo E gritou Esse corpo não Essa pessoa falou Por que nesse corpo não? Porque todos Que o Senhor mandou tirar E comer um pedaço Irmão O bicho comeu até o olho Do caboclo É irmão O pai de santo, irmão E pela honra e glória Hoje ele é o sério Do Senhor Ele disse que comeu Fio Mas ele disse Que abriu o corpo Que a pessoa Estava cheia de Viver E ele tirou E pôs na boca Faz bom Segura aí Só que eu vou te contar A aula No último copo Quando ele pôs na mão Que ia tirar Ele falou que ia tirar Um trecho do cérebro Do caboclo lá A mão dele congelou E falou Opa, nesse aí não Aí ele falou Por que nesse não? Se a questão não tirei Esse aqui não Porque esse aqui Pertence ao homem lá de si Esse aí não Pertence ao homem lá de si Você já entendeu isso? O mistério de toda a sua vida? Então você presta bem atenção Pesta bem atenção O que eu vou te falar A palavra tem poder Zair, Tiago, 3, 5, 1,000,000 Fala Nós temos lábios Para abençoar E como para não abençoar Eu como servo de Deus Eu posso mal soar Uma criança que não tem pecado? Posso Você como servo de Deus Também pode Mas você como servo de Deus Você vai abençoar A vida do próximo Nunca mal abençoar A vida do próximo Quero três coisas Para você errar Para não acabar Paz, alegria e dinheiro Qual você pega proibido? Isso é de Deus E o outro Paz, alegria e dinheiro Muitos vão pensar Se eu quero dinheiro Porque o dinheiro me traz paz E alegria Não é isso, irmão? Paz Alegria Dinheiro O último, sabe o que? Com a paz você consegue alegria Com a alegria você faz o seu dinheiro Não é eu não É eu não É eu sou nada É Deus Acredite com a sua vida, irmão Com a paz você faz a alegria Com a alegria você faz o dinheiro E como você tem medo com a sua vida A sua vida tem a paz Tem a alegria E tem dinheiro E a maldição que lança na sua vida São quebradas Na sua vida E outra coisa, irmão Maldição Pega Basta que não pega Não que pegue Acabem agora Jesus manda acabar agora Maldição Pega E muitas vezes você fala Senhor, eu não estou fazendo nada errado Eu estou indo certo E por que isso não está fluindo na minha vida? Eu quero te deixar bem claro Que quando você pergunta a Deus Que está certo Que não está errado em nada E as coisas não estão fluindo na sua vida? Porque Deus quer que você comece a tomar atitude na sua vida Aleluia Porque Deus quer que você tome uma atitude na sua vida Senhor, eu não estou errando Eu não estou pecando Eu não estou fazendo nada errado Porque quando eu vou fazer as coisas As coisas não estão fluindo Ei Deus quer que você comece a tomar atitude na sua vida Tem algo na sua vida Que você tem que largar Tem algo na sua vida, irmão Que esse está te trazendo mal Para você não receber a bênção de Deus Ei, eu tenho que aprender uma coisa Deus, a sua bênção acorda de você Mas muitas vezes Deus está levantando a pessoa do seu lado Para te abençoar e você não está vendo Muitas vezes Deus está levantando a pessoa do seu lado E você não está vendo Cadê a bênção? Muitas vezes está do seu lado E você não está vendo a bênção de Deus em sua vida Então a partir de hoje Põe em sua cabeça Deus Ele vai levantar Ok Para te avisar Eu não volto mais na igreja do pastor antes Não volta não Você está lascado Você perdeu a bênção do pastor É Eu não volto naquela igreja Mais onde é o presbídeo Fernando Fala mais do papai na juro Não volta não Vai ouvir a boca do outro lado de você Vai falar mesmo Mas vai dar uma bola na cabeça Não volta não Ih Deus Eu não tenho que entregar Só essa revelação Eu não vou entregar Só essa revelação Só essa Eu não conheço muito esse tempo de amor não Para a rua Para ele Para ele Para ele Para ele Eu só sei que eu tenho uma da minha vida que chama Jesus de Nazaré Que aonde eu passo Tudo cai Eu ando com a maior beleza na rua E eu sempre me ando na rua E vocês falam Esse cara é um galanto Galanto Lá no céu Que eu morro E eu irmão Pô Mano Deixa eu explicar a você Você está andando Você já reparou Você está andando O pobre fala isso Você está andando Você está Puf A moça me olhou tanto Eu estou Não 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 Deixa eu te explicar uma coisa Muitas vezes você está andando E como você é servo de Deus Altíssimo Você está Preocupando Com a sua vida financeira Com o seu lar Com a sua família Você está Preocupando Com o seu trabalho Você está Preocupando Com o dia da manhã Você está Preocupando Com outras coisas Que não tem nada a ver Você está Preocupando Até com a vizinha Que está falando mal a você Você chega lá E o que é Propo na vizinha Chega lá E o que é Propo na mulher Ô mulher miserável Ei irmão Deixa eu te falar Algo de você Você quando está andando Não tem nada na mente Fala Senhor Jesus Guarda minhas costas Senhor Jesus Guarda minha frente Senhor Jesus Lá aquela mulher Que está falando mal Cobre lá Nos mãos sagrados Senhor Jesus Vai lá Que eu vou te falar uma coisa Porque quando você está Andando e orando O jantos de Deus Está em seu favor Lá no céu Mas quando você está Andando e pensando Na maldade Os demônios Estão adorando Isso lá no céu Ele está assim Ela está fácil De pegar ela Eu vou pegar ela Agora Então pega mesmo Viu irmão Agora eu vou te falar Algo aqui Que Deus vai falar Olha lá e acabou Eu o pauzinho E a irmãzinha Tudo na vida Tem um sonho lindo E maravilhoso Tudo na vida É um sonho É um projeto Todos nós Seres humanos Homens e mulheres Sonhamos com coisas Lindas e maravilhosas Só que quando nós sonhamos Esse sonho Ganha Raiz É Quando nós sonhamos Encontramos uma pessoa Na nossa vida Nós fazemos um projeto Não é isso varão? Diante de Deus E esse projeto Ele tem força No mundo espiritual Não é isso mano? Só que muitas vezes Nesse projeto Nós falamos com a fulana Da esquerda Do Zayman Muitas vezes Nós comentamos Com aquela amiguinha Do civis Que muitas vezes Nós achamos Que é a melhor amiga Que tem Né mano? E muitas vezes Nós olhamos para nós E falamos assim Glória a Deus Consegui Conquistei o cavouco Agora é meu É lindo Eu olho e falo assim É Conquistei ela Agora ninguém toma Agora é só meu Olha ela Tá vendo? Tá vendo? Aí só que tem um porém A vizinha da esquerda E da direita Ela não para de falar assim Não vai para frente Esse casal Esse relacionamento Tá igual um pombinho Mas isso não vai para frente não Aí O que que acontece? A irmã Passa perto do irmão E fala assim Ó Irmão, estou gostando Do seu jeito Sabe por quê? Aquela palavra Ela entrou lá E ela teve uma Raiz Ao irmão Como servo de Deus Irmã Como servo de Deus Tá olhando pra quê? Tá olhando Pra ela E pra ele Mas esqueceu Que entre ele E ela Existe Deus Mas não entra Na palavra Na vida dela Que Deus Tá com eles Junto E toda palavra De maldição Não vai continuar Se eles não quiserem Só que ela Disso Vai ficar irado Porque tá brigando Com ele Todo dia Sem Ô irmão Mulher Eu não tenho Ninguém Você tem Você tá fedendo Você tá diferente Mas não vê Que aquela Viginha da esquerda E da direita Já lançaram a maldição E essa maldição Começou a ganhar Espaço Sabe como? No momento que ela Viu a boca Falar isso Que tá desconfiada Aí eu quero te mostrar Ali na Bíblia Desconfiou? Bate o joelho E ora Porque se tiver A causa errada O próprio Deus É gostoso Você tá entendendo Irmão O que que tá acontecendo Na nossa vida Hoje em dia É isso E eu quero que eu Passar pra eles dois É isso Mas elas não sabem Maldição No seu casamento Elas não sabem Maldição Sabe o que? Se era esse mal Esse dia Esta noite Passa Mas amanhã Não passa Eu vou derrubar Eu vou arrebentar Mas só que tem uma coisa Que eu vou falar com você Sabe o que aconteceu? Jesus entrou no meio E sabe o que aconteceu? Ah, meu Deus Quanto dia? Terça, quarta, quinta, sexta Tchau 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 Tchau